E aí galera, esse paredão pegando fogo, hein? A Globo conseguiu mexer direitinho e tá deixando o jogo começar, porque essa semana tava muito paradona mesmo, né? Quem tá acompanhando o Big Brother, tá vendo que tá um pouco parado esse jogo, tá? Na hora desse povo movimentar e hoje com esse paredão, a Globo conseguiu dar uma mexida boa ali, parabéns Tadeu, parabéns ao Boninho, a direção do programa, porque realmente o jogo começou, vocês tão gostando de quem está emparedado? Nayara, Natália e Luciano no paredão. Vamos lá galera, votando, votando.